Boa tarde, completa, por favor, é etanol. Tá com a declaração? Como? Declaração, pra abastecer. Que declaração? Tá precisando ir pra abastecer, é uma declaração. Em Rio Preto você não abasteia sem declaração. Ué, mas eu sempre abasteci nesse posto, gente, eu moro ali. Eu sou, foi uns dois, três dias, moço. Eu preciso de uma autorização pra abastecer? E como é que funciona essa autorização? A declaração, a sua firma que trabalha, eles formam isso pra você. Você tá podendo andar na rua? Não, firma não, porque eu tô desempregada. Isso eu posso, inclusive, comprovar. Tô desempregada, eu não tenho como... Mas aí, então, só abastecer, que nem eu, cidadão comum, pagadora de impostos, inclusive quando eu abasteço eu já pago muito imposto. Não posso abastecer mais? Isso, tem que ficar declaração, senão eu não posso abastecer. E essa declaração vem o quê? Consta o quê? Meu nome? Meu carro, o nome, a firma que eu trabalho, é tudo certo. Ah, funciona que nem um controle, né? Um controle ditatorial agora. Porque tudo fechado, tudo em casa, né? Imagina, eu imagino mesmo os empresários, o que que eles estão passando? Porque o senhor mesmo pode ver, esses dias, como é que tá o movimento do posto? Aumentou? Aumentou o movimento do posto? Não, né? Nossa! Bom, e aí, esse papel fica com vocês? Fica retido? Fica com a gente, a gente vai dar válido e tem que lanciar tudo junto. Ah, não, então não tem. Muito obrigada, viu? Bom trabalho, fica com Deus, fé, pra isso acabar logo. Porque não vou compactuar com esse controle ditatorial, comunista, não vou, né? É, obrigada então, fica com Deus. É, dentro de São José do Rio Preto, você não abastece se não tiver autorização. Tá bom trabalho, 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 tá